Olá amigos do YouTube, tudo bem? Estou no meu sistema aqui de criação de peixe em caixa d'água Especificamente aqui nessa caixa d'água onde eu estou fazendo o teste das algas verdes Eu estou querendo combater as algas verdes aí, sem necessidade de filtro verde Você percebe aqui na parte de cima que está coberto, mas mesmo assim, você percebe que o sol bate aqui de lado Mesmo assim a caixa ficou cheia de algas E eu comuniquei aí no YouTube para que as pessoas me dessem ideias de como combater as algas sem filtro verde Eu quero comunicar a vocês aí que se caso você tiver uma caixa d'água de mil litros Um filtro verde de 8 ou 9 watts é o suficiente para manter sua caixa d'água livre das algas E se não tiver filtro verde, não for fácil encontrar, tiver uma região em que você não consegue esse filtro Ou é caro também, não é barato O que é que você faz? Então pessoal, aí eu tive várias ideias Alguns colegas me informaram que o carvão O carvão de churrasco, colocando bastante carvão Resolvia o problema O que foi que eu fiz? Eu coloquei carvão, coloquei bastante carvão Às vezes eu não devo ter colocado direito Porque não deu certo Normalmente quando a pessoa dá ideia é porque com ela deu certo Comigo infelizmente não deu Outros colegas meus aí me falaram o seguinte Ó Walter, coloca aí sal na caixa d'água E o sal ele acaba com as algas Então eu coloquei Talvez não tenha colocado a quantidade certa Coloquei uma grama para cada um litro Esperei aí um bom tempo, esperei uma semana até mais E não deu certo também Esse também não funcionou E surgiram aí várias outras ideias Por exemplo, coloquei das plantas As plantas eu reconheço Que eu devia ter colocado aí uma quantidade maior De plantas aquáticas Mas eu coloquei só um pouquinho Porque a planta aquática Ela concorre com os nutrientes da água Ela absorve os nutrientes da água E não deixa de nutriente para as algas E aí elas acabam sendo destruídas Mas eu não coloquei o suficiente E aí também não deu certo Mas aí um colega meu falou o seguinte Olha Walter, faz o seguinte Pega um plástico preto Cobre sua caixa d'água Deixa só um espaço aí Para poder entrar um pouco de oxigênio a mais E deixa aberto pelo menos uma vez Uma hora por dia A caixa d'água E pode fazer o que eu fiz Aí ele me mandou o vídeo Eu só não esqueci de anotar o nome dele Me mandou o vídeo E falou o seguinte Olha Walter O negócio dá certo E funciona Então a pessoa realmente O que dá certo mesmo É cobrir a caixa d'água Em menos de uma semana A caixa d'água ficou sem algo Mas está limpando mais ainda Menos de uma semana Hoje estou numa terça-feira Ainda vai fazer uma semana Estou com seis dias Que eu cobrir então Essa caixa d'água aí E realmente pessoal Fez uma diferença enorme Eu tenho um filtro UV aí De 18 watts Mas na realidade Meu objetivo não é usar o filtro Meu objetivo é usar uma técnica Que eu não preciso do filtro Então é o seguinte A gente vai agora tirar Entendeu Eu vou tirar aqui a tampa Da minha caixa Tá Para nós dar uma olhadinha Dentro dela Para ver como é que ela está Tá certo Vou fazer uma pausa aqui E nós voltamos aqui Daqui a pouquinho Olá amigos Estamos retornando novamente E agora então Eu destampei aqui A caixa d'água Estão vendo ela destampada E vamos dar uma olhadinha E olha que interessante A caixa d'água Ela realmente está limpando Você pode observar Que você está vendo O fundo Lá embaixo Os tijolos Aí ó Ela já está bem mais clara Praticamente Com mais algum pouco tempo Aí ó Dá uma olhadinha Que vocês conseguem ver Os tijolos lá dentro Né Acredito aí Com mais uns 3 dias Né Ela vai estar bem mais Bem mais branquinha Né Então aí ó Dá para ver os peixes Estão vendo Olha bem os peixes lá nadando Essa caixa aqui Eu tenho lambari nela Né Eu tenho cerca de 150 lambaris aqui Nessa caixa Né E aí vocês percebem Que realmente A água Ficou Está ficando clara Já está clara Né Mas está ficando aí Cada vez mais limpa Né Em breve Vou Estar trocando o filtro Também E vai dar uma limpadinha Melhor aí Nessa caixa d'água Né Aqui a água Aqui por exemplo Olha só A coloração da água Estão vendo Né A água aqui está Uma maravilha Ela não está verde a água A água está clarinha a água Está vendo Já mudou bastante Aqui o ambiente O nosso ambiente Que está aqui Eu tenho aqui um Então você percebe Eu tenho aqui um copo Né Pessoal É o seguinte Eu tenho aqui um copo Né E esse copo aqui Eu vou pegar um pouco d'água Para vocês terem uma ideia Né De como é que está a água Eu fiz uma experiência Aí quando comecei Peguei um balde grande É que eu estou sem ele aqui agora Né E aí então O que acontece E ficou tudo verde Né Se quiser olhar aí Em outros vídeos Você vai ver Agora a gente vai pegar Um pouco d'água aqui Tá Para você terem uma ideia Aqui do Do sistema Tá Eu vou mostrar Vou até pegar daqui Da caixa Entendeu Olha pessoal Ela está aqui Da caixa Né Para você ter uma ideia Como é que está essa água Aí pessoal Estão vendo aí Estão vendo a água Não tem nada De verde Mais aqui Tá É que ali parece suja Por causa dos cantos Da caixa Né Que a caixa está há muito tempo Aí funcionando Mas a água Ela está limpa Né Então essa técnica Cara que é a melhor técnica Que tem Que funciona Realmente É você cobrir a caixa Em uma semana Pessoal Essa caixa minha Estava realmente Daquele jeito Né Em uma semana Voltou então A água Ficar totalmente limpa Né Aqui já está vindo Do filtro também Né Aqui ó Limpinha Tanto de cá Como de lá Qualquer lugar Que você pegar aqui Né Você percebe que a água Não tem mais verde Né Ela está limpando Cada vez mais E estava feio Né Se você ver meus vídeos Anteriores aí Sobre as algas Nossa O negócio aqui Estava complicado Então pessoal Estou aqui Concluindo esse estudo Porque eu fiz Várias pesquisas São vários estudos Né Então o segredo É realmente Tampar Né A caixa d'água Tirar ela da luz As algas Elas não suportam A luz Ficar Sem claridade Do dia Ou sem A luz solar Né Elas realmente Se proliferam Mas se você Tampar Beleza Né Tampou E olha Adeus algas Seis dias Um por sete dias Seis dias Simplesmente A caixa já ficou limpa Então meus amigos Que passaram Para mim Essas ideias Foram dois colegas Que passaram Falaram sobre Cobrir a caixa Em outros vídeos Vou adotar aí no youtube Qual é o As informações Que eles me deram E vou estar agradecendo Em outros vídeos Por enquanto pessoal É isso aí Tinha muita gente Procurando aí Saber se já tinha Descoberto a técnica Então a técnica Foi descoberta Tá Meu canal é para isso Meu canal é para estudo Meu canal é para pesquisa Meu canal é para ideias A gente procura Colocar em prática As que dão certo Se vamos avante As que não deram Né As vezes por erro Da gente mesmo Tá Tudo bem Tá A gente acaba Informando também Que não deu certo Tá bom E essa aqui Deu certo Cobrir a caixa D'água Resolve As águas Marinhas Tá bom E se você Não se inscreveu Aí pessoal Se inscreve aí No meu canal Tá Ficaria muito agradecido Aí Você se inscrevendo Também está Se inscrevendo No seu canal Também E uma coisa Importante Estamos com Um novo Filtro decantador Tá Estamos aí Em breve Para fazer aí Todo o orçamento Tá Do filtro O filtro pessoal Realmente dá certo Muito bom o filtro Excelente mesmo Tá E olha Vai conseguir Sua caixa d'água Meu filtro decantador Duplo Né Realmente É uma das melhores Escolhas Não vou dizer Que é o melhor Mas é um dos melhores Né Porque tem muitos filtros Muito bons De nossos colegas Também aí Que fazem seus Seus vídeos Né Mostra Prova Que funciona Assim como eu também Aí você Pode fazer sua escolha Mas o meu filtro decantador Pessoal Beleza Um abraço A vocês aí Até uma próxima oportunidade Tá bom Poder compartilhar Esse vídeo Eu ainda agradeço Porque tem muita gente Querendo saber Como combater aí As algas marinhas Tá As algas Né Verdes Sem necessidade De filtro V Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau